E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o likezinho no vídeo aí que nos ajuda bastante. Pessoal, e hoje as regras vão ser desse carinha aqui, ó, o Valéria Card Kingdom, um jogo que chegou no Brasil já faz algum tempinho, inclusive, pela Conclave Editora, jogo de 1 a 5 pessoas e, de assim, meia hora, 45 minutos. O Valéria, ele é bem legal, assim, nós somos duques, estamos lutando ali pra ser, ao final do jogo, seu novo rei, né, o rei faleceu e não deixou herdeiros. Ele é um jogo que tem uma produção, assim, ó, maravilhosa, porque o jogo, vocês vão ver na mesa, a gente distribui cartas, então tem várias cartas que podem ser substituídas, que já vai dar um setup diferente, aí tem as cartas de monstros, as cartas de monumentos ali que a gente vai conquistando, e também a gente começa com uma carta de duque, que a gente vai escolher entre duas nesse jogo, que é uma pontuação secreta no final do jogo. Vocês vão ver que a mecânica dele é bem divertida, lembra um pouquinho a mecânica do Catan, porque toda vez o jogador rola dados, aí tu vai acionar, só que no Catan tu soma e aciona só a soma, esse não, tu aciona o dado 1, aciona o dado 2 e aciona a soma, né, então as cartas que tem aquela numeração, e aí se tu é o jogador ativo, tu ganha um tipo de recompensa, se tu é o jogador passivo, ou seja, não foi tu que rolou os dados, tu ganha outra recompensa. E o jogo vai andando assim, vão ter várias maneiras de pontuar, como vocês vão ver, e quem tiver mais pontos no final do jogo é o vencedor. Ele tem modo solo, vou ver se eu gravo uma hora uma parte de modo solo, e também vou ver se eu gravo um gameplay dele, que é bem legal, e eu e a Ana aqui, temos jogado bastante ele em 2, roda bem. E é legal que dá até 5 jogadores ali, vocês vão ver que tem uma variaçãozinha na regra para 5 jogadores, mas eu estou louco para jogar em galera quando puder aí. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as regras de Valéria Card Kindle. Este episódio tem o apoio da Távula Games, seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal, vamos para as regras aqui então do Valéria Card Kindle. Antes de começar a falar aqui das regras, eu já dei o setup semi-pronto, aqui deixei semi-pronto. Quero mostrar a vocês o insert, né? Ele vem aqui com muita coisa faltando, porque são para as expansões, a Conclave diz que vai vir expansão, e aqui são as fichinhas, essas fichinhas separam os tipos de cartas, porque a gente não vai usar todas as cartas em uma partida, então isso aqui dá uma variabilidade bem legal, então tu vai ter várias alterações aqui de uma partida para outra nas cartas que tu escolher. Então eu acho muito bom esse insert aqui, muito legal a proposta. Vamos lá então, como é que a gente monta aqui a mesa principal? Ela vai ter 4 linhas e 5 colunas, eu não montei aqui a última linha ainda, mas vamos primeiro aqui, para a primeira linha. A primeira linha de cima são os monstros. Tu vai escolher 5 monstros, esse setup que eu estou montando aqui, pessoal, é o setup recomendado para a primeira partida, tá? Então tu vai fazer o quê? Tu vai pegar as cartas de monstro por tipo, como é que tu sabe o tipo de monstro? Ele tem um simbolozinho aqui, que vai estar escrito, essas aqui são as colinas. E aí tu vai pegar esses monstros e tu vai ordenar eles do mais fraco para o mais forte. Como é que tu sabe? É esse aqui, isso aqui é a força dele. Então esses caras aqui que são os 1s estão em cima, daí depois tem um que é 3 e o de baixo é o 6. E tu vai fazer isso em todas as pilhas. Por exemplo, essa daqui, a última, essa aqui já começa em 5, depois vai para 9 e depois vai para 14. Então tu vai organizar dessa maneira aqui as 5. E aí tu pode escolher. Como eu estou simulando para 2 jogadores só aqui, a única coisa que muda no setup é quando tu vai jogar em 5 jogadores. Aí para 5 jogadores dos monstros, ó, tem essa carta aqui, ó, que tem um 5zinho. Todo monstro vai ter essa carta. Essa aqui tu tira fora, tu só vai usar isso aqui para jogo de 5 jogadores. Feito isso, vamos botar os cidadãos aqui, tá? O que que acontece? Cidadãos, eles têm números em cima, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tu vai escolher 1 de cada número. Por exemplo, existe um outro lá que também é o 1, tá? Que agora não lembro o nome. Se não me engano é o monge. O monge também é 1. Então tu vai escolher entre o clérigo ou o monge para botar e assim por diante. De novo, esse aqui é o setup recomendado para a primeira partida. E tu vai colocar quantas cartas? Essa aqui, ó, repara que aqui vai ter uma pilhazinha de 5 cartas. Para 5 jogadores tu vai ter 6 cartas. E aí tu vai ordenar isso aqui dessa maneira. Aí falta montar essa última linha aqui. Essa última linha aqui é a linha do domínio. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai embaralhar as cartas de domínio e tu vai distribuir da seguinte maneira. Cabeça virada para baixo. Tu vai botar duas em cada pilha. Viradas para baixo, ó. Aqui. E depois, na última, tu deixa virada para cima. Então tu só sabe o domínio que está em cima da pilha aqui. Domínio, domínio. Então, é assim que tu monta... Opa, baguncei tudo aqui. Estava tão bonitinho. É assim que tu monta as pilhas de domínio. Certo? O que mais? Vai fazer reparar os recursos, né? Força, pontos de vitória, magia e ouro. Cada jogador começa com dois ouros e uma magia. Então, tu vai entregar aqui para cada jogador dois ouros e uma magia. Cada jogador também começa com um cavaleiro inicial e um camponês inicial. E tu também pode entregar essa carta de referência para o jogador aqui, que é um resuminho, né? Das fases do jogo e de toda a iconografia do jogo também. Então, cada um pode ficar com uma dessas aqui. É bem útil. Vou deixar de lado aqui por enquanto. Depois eu vou usar. E por último, antes de começar, tu vai pegar as cartas de duque. As cartas de duque é uma pontuação de final de jogo. Tu vai embaralhar e tu vai entregar duas para cada jogador. Então, esse jogador ganha duas. Esse jogador ganha duas. Os jogadores vão olhar as suas cartas de duque. Vão escolher uma para ser a sua pontuação no final de jogo. E vão deixar viradas aqui, ó. Ou seja, ninguém sabe qual é o teu duque. Eu vou falar da pontuação dos duques no final, na pontuação dos duques, né? Então, cada um escolhe o seu aqui e deixa virado de cabeça para baixo. Se escolhe o jogador inicial, se dá a ficha de jogador inicial para ele. E estamos prontos para começar o jogo. Esse aí é o setup do Valeria Card Kindle. É legal que o setup, o setup não, o insert ajuda bastante aqui para ele ficar bem rápido. Muito bem, feito isso, vamos começar. Então, esse jogador aqui é o jogador inicial. Ele vai pegar os dados. E o jogo se dá em quatro fases, tá, pessoal? A primeira fase é a fase da rolagem, em que o jogador vai rolar os dados. A segunda é a fase da colheita, onde a gente vai recolher os recursos de acordo com a rolagem dos dados. Aí vem a fase de ação, onde cada jogador pode fazer até duas ações. E depois a fase final, que é o jogador vai passar os dados para o outro jogador. Então, vamos ver cada fase uma por uma. Então, a primeira é a fase da rolagem. O que o jogador vai fazer? Vai rolar os dados. Aqui, ó. Saiu um e quatro. O que significa? Os dados definem quais personagens vão ser ativados. Tu tem o jogador ativo, que é aquele que rolou os dados, e tu tem o passivo. Então, por exemplo, nesse caso, saiu um e quatro. Tu vai acionar o um, o quatro e a soma deles, o cinco. Como nós estamos no início do jogo, ele não tem um, ele não tem quatro, ele só tem cinco. Ele vai acionar o cinco. E aí, as cartas de personagem aqui, de cidadãos, tem o seguinte. Elas têm, desse lado, tá vendo? Elas têm um simbolozinho, deixa eu botar mais perto aqui, ó. Que é o quando, pro personagem ativo, e esse aqui são os personagens não ativos. Então, nesse caso, não muda nada. Então, nesse caso, ele ganharia uma moeda de ouro, porque acionou só esse jogador aqui. E esse jogador, ele também tem, e acaba sendo igual, tá vendo? Ele também é, ele ganhou uma moeda de ouro. Vamos pegar um exemplo que não seja igual. Por exemplo, aqui, o mercenário. O que acontece? Se saiu três, né, seja pela soma dos dados ou por sair no número três, o jogador ativo vai ganhar um de força e um de ouro. E o jogador passivo pode usar essa habilidade, que significa assim, ó, gastar um de força pra ganhar dois de ouro. Então, ele vai descartar pro banco e vai botar, vai ganhar dois de ouro. Eu vou explicar essas iconografias depois um pouco melhor. Então, basicamente, essa é a fase de ativação. Ah, eu posso ter mais de uma carta, vamos dizer que esse jogador aqui, ele tinha um segundo camponês já, que eu vou explicar como é que tu pode comprar. Bom, é ativado duas vezes. Ao invés de ele ganhar uma moeda de ouro, ele vai ganhar duas moedas de ouro, porque ele tem dois. Ele pode ter várias da mesma carta, não tem problema nenhum. Pessoal, uma coisa bem importante aqui na fase de ativação é o seguinte, tu pode ativar teus personagens na ordem que tu quiser. Por exemplo, tu tem esse cara aqui, ó, que é o campeão e tu não tem moeda. Mas aí saiu um cinco e um três. Vamos botar aqui, ó, cinco e três. Isso dá o quê? Vamos dizer que ele tem esses caras aqui, ó. O cinco e três vai acionar o três, o cinco e o oito. Eu não tenho moeda, vamos dizer que ele tá sem moeda, mas eu ganho uma moeda daqui. Então eu posso ganhar essa moeda primeiro e depois usar ela pra ganhar os quatro de poderes aqui. Então a ordem que tu ativa os teus personagens é a tua escolha. Se acontecer do jogador rolar os dados e ele não puder ativar nenhum, vamos dizer que saiu isso aqui um e dois, ele não ativou nenhum deles, ele simplesmente escolhe um recurso, a escolha dele. Recurso, tá, pessoal? Não um ponto de vitória. Um ponto de vitória não pode pegar. Ah, outra coisa que é importante falar é que os recursos são ilimitados. Inclusive o jogo vem com essas fichinhas, frente e verso, que são multiplicadoras, cinco ou dez vezes, né? Então, por exemplo, tu bota isso aqui, significa que tu tem dez ouros, por exemplo. Então, isso é bem importante estar claro. Bom, feito isso, eu vou falar de algumas iconografias. Bom, quando tem uma barrinha, né, tu vai escolher qual item tu quer, ou dois ouros ou duas magias, nesse caso aqui. Quando tu vai pegar, por exemplo, tem o maisinho, tu vai pegar os dois itens, tu vai somar, né, por exemplo aqui, o ladino te dá dois de força e dois ouros. Quando tem uma setinha pra esquerda, que é esse caso aqui, ó, o que que acontece? Tu vai pagar um de força pra ganhar, por exemplo, três de magia, nesse caso. Quando a setinha é pro outro lado, tu vai pegar o item que tá à esquerda do item que tá à direita. Por exemplo, pode ter uma setinha que, assim, pegar uma magia do jogador, de um jogador. Aí tu escolhe um jogador e tu rouba uma magia dele. Mas isso tudo tá na cartinha de referência aqui, tá, pessoal? Então, olha só, tudo isso que eu tô falando, ó, tá aqui. Vai ter cartas que vão ter os símbolos das cartas, ó, isso aqui, o Dzinho aqui, ó. Domínio, cidadão, monstro, e esses outros ícones são todos os ícones que aparecem nas cartas. Mas a iconografia é bem tranquila aí, né? Por exemplo, esse aqui, ó, tu ganha duas moedas pra cada cidadão que tem o símbolo do martelo, ó. Tu repara nessas cartas aqui que elas têm símbolo, ó, esse aqui tem martelo, capacete. Eu já vou falar de símbolos que são bem importantes aí. Então, essa é a fase da colheita, né? Rolou os dados, fase da colheita, aí vem a fase da ação. Aí, na fase da ação, o jogador pode fazer duas ações. Existem quatro ações possíveis, ele pode fazer duas iguais, se ele quiser, fazer uma, fazer a outra. Tanto faz, tu pode combinar da maneira que tu quiser. As ações são quais? Primeira, derrotar o monstro, recrutar um cidadão, comprar um domínio ou ganhar um recurso qualquer. Olha aí, eu batendo nas cartas de novo. Então, vamos lá. Como é que a gente derrota o monstro? Primeira ação possível. Pra derrotar monstro, tu vai ter que pagar em fichinhas de força o requisito que tá aqui. Repara que, por exemplo, esse carinha aqui precisa de força e magia, tá? Uma coisa bem importante, como é que funciona a magia? A magia, ela é um coringa, tá, pessoal? Então, vamos dizer o seguinte, que eu quero derrotar esse cara e eu tenho uma força e uma magia. Eu posso gastar os dois aqui, ó. Ó, essa magia tá valendo por força e vou derrotar esse cara. Detalhe, eu não posso usar só magia. Por exemplo, ah, eu vou usar essas duas magias como força. Não, tu tem que ter pelo menos um do item. A mesma coisa pro ouro. O ouro a gente vai usar pra comprar depois as cartas. Por exemplo, esse mercador, ah, eu quero gastar um ouro e uma magia. A magia vale como coringa. Posso usar só duas magias? Não, tu tem que sempre usar pelo menos um dos recursos ali. Então, vamos lá. Derrotou o monstro? Vamos dizer, paguei um aqui, tu vai olhar tua recompensa embaixo da carta, ó. Repara que é a mesma iconografia de antes. Por exemplo, esse monstro aqui. Esse aqui, tu vai ter que pagar cinco de força e uma magia. Tu pode usar, inclusive, a magia pra pagar força. Sei lá, eu posso ter três forças. Aí eu pego mais duas magias pra completar esses cinco e mais uma magia pra isso aqui, tá? Então, eu tenho que gastar uma magia e eu ainda posso usar elas como coringa aqui. Vai me dar o quê? Vai me dar duas moedas mais uma magia derrotar esse monstro. Mas eu tenho que ter o pré-requisito ali. E aqui, também, nós temos aqui, isso aqui são os pontos de vitória que o monstro vai dar no final do jogo. Isso aqui é a iconografia do monstro, que também pode dar ponto de vitória dependendo da tua carta de duque no final do jogo. Então, simplesmente, é isso. Tu derrota e pega. Então, essa é a ação de derrotar monstros. Ganhou e tá pronto. Agora, vamos pra a ação de comprar um cidadão aqui, contratar um cidadão. Cidadão seguinte, tu vai olhar o preço dele. O preço do cidadão é esse precinho aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem um mais, ó. Por exemplo, o mercenário. O primeiro mercenário vai te custar 3. Os próximos vão te custar 3, mais a quantidade daquela carta que tu tem. Então, por exemplo, esse cara aqui já tem um camponês, já tem dois camponeses. Significa que esse cara aqui, o segundo que ele comprou, ele já pagou 3, porque ele custa 2, ele tinha 1, então ele pagou 3. Ele pode comprar outro camponês? Pode. Aí é 2 mais 2, vai custar 4. Então, esse simplesmente é o custo. Tu simplesmente comprou, vai botar eles aqui, vai deixar pra tu ver os símbolos deles aqui, também é importante tu ver os símbolos dele. E aí tu pode deixar assim, né, na verdade, porque daí tu já sabe que, ah, eu tenho 2, então vai acontecer duas vezes a mesma coisa, as cartas são iguais, dos mesmos tipos. Então, tu vai poder ativar eles aí. Então, simplesmente tu paga, né, pro banco o valor em moedas. Tu pode usar a mana, né, como o Coringa, junto com as moedas pra pagar e ele vem aqui pra tua região de jogador. A terceira ação é comprar aqui um domínio. Como é que tu faz pra comprar o domínio? Simplesmente, tu tem que pagar o custo dele, mas o domínio tem que cuidar o seguinte, ele tem pré-requisitos, ó. Tá vendo que tem esses símbolos aqui, que é o símbolo que tem nas cartas aqui, dos cidadãos? Tu tem que ter esse símbolo. Então, pra comprar isso aqui, ó, eu tenho que ter um símbolo de um martelo e de uma chave, por exemplo. Ah, esse jogador já teria o martelo, ele não tem a chave. Então, por exemplo, ele teria que ter comprado um ladino pra depois pagar. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai pagar o custo, isso aqui vai te dar ponto no final do jogo e ele te dá uma, normalmente, ele pode te dar uma ação imediata, ele pode te dar um poder passivo, depende da carta, ó. Imediatamente ganhe das pilhas centrais, que é isso? É um cidadão com martelo. Imediatamente, tu vai pegar e vai escolher um dos caras que tem martelo, que nesse caso é um desses três aqui, e vai ganhar ele pra ti, ou seja, ele te dá um recrutamento de graça aí, né? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, durante sua fase de colheita, ganhe uma moeda por cavaleiro que possuir. Então, na fase de colheita, na sua fase de colheita, tu vai ganhar uma moedinha pra cada cavaleiro que tu puder. Então, os domínios, eles têm vários poderes e vai. E a última ação, pessoal, é ganhar um recurso. Tu escolhe uma força, uma magia ou um ouro e ganha ela pra si, tá? Essa é a quarta ação possível. Lembrando, tu vai fazer duas delas na ordem que tu quiser, na combinação que tu quiser, se quiser fazer duas vezes a mesma, não tem problema. Feito isso, o que que acontece? O jogador passa os dados para o outro jogador. E o jogo vai se dando assim. Sempre que tu comprar um domínio, tu vai revelar o de baixo, tá? O que que acontece? Quando acabar uma pilha, seja ela do que que for, tu vai botar uma cartinha de exaurido. Quantas cartas de exaurido tu bota no jogo? Sempre o dobro de jogadores. Aqui nós estamos em dois jogadores, então eu coloquei quatro cartas de exaurido, certo? E aí o jogo vai acabar quanto? Existem algumas condições que podem dar o start de fim de jogo. Então, as condições são as seguintes. Se derrotar todos os monstros, vocês vão ver que isso não pode acontecer com dois jogadores, mas com mais jogadores pode acontecer. Se todos os domínios tiverem sido construídos, ou seja, acabou aqui os domínios aqui embaixo, também acaba o jogo. Ou se a quantidade de cartas de exaurido acabar. Bom, num jogo de dois jogadores tem quatro cartas, então no momento que botar a quarta carta, acaba o jogo, né? Porque não tem como tu derrotar os cinco tipos de monstros, porque as cartas de exaurido vão acabar antes. Mas jogo com mais jogadores, sim. É possível esse outro meio de terminar, né? Ou acabar os montos, ou acabar os domínios. Uma coisa bem importante, tá, pessoal? Quando se dá a condição de final de jogo, todo mundo tem que jogar a mesma quantidade de vezes. Então tu termina a rodada. Se for o último jogador da rodada, já acaba o jogo imediatamente. Bom, e aí a gente vai pra fase de pontuação. O que o jogador vai fazer pra pontuar? Ele vai pegar todos os monstros que ele tenha derrotado, que ele vai deixando aqui do lado depois que ele derrota, e vai somar os pontos de vitória dele. Então, por exemplo, esse monstro vale um, vale três, vai somar tudo. Depois ele vai pegar os pontos de vitória dos domínios construídos, né? Então o jogador vai revelar lá, vai pegar os seus domínios aqui, vai somar também os pontos de vitória que ele dá. Tem que ver se, às vezes, o que ele pode dar de ponto de vitória. Se ele ganhou essas fichinhas de pontos de vitória durante o jogo, ele também soma. Cada uma vale um ponto. E o duque. Os jogadores vão revelar seu duque e vão mostrar a pontuação dele, né? Então olha aqui, ó. Aqui ele pontua um ponto pra cada um desses símbolos aqui, né? Então repara, ó. Ele vai tentar buscar esses símbolos aqui. E ele pontua um ponto também pra cada quatro desses, quatro recursos que ele tenha sobrado. Então os duques, eles têm vários tipos de pontuação. Por exemplo, esse aqui, dois pra cada símbolo ali de anjo, dois pra cada símbolo de chave e um pra cada quatro recursos também. Então os duques, eles vão te dar uma pontuação que só tu sabe. Às vezes tu pode ir sacando o que o cara tá indo atrás pra ver. Então, por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui te dá três pontos pra cada carta de domínio. Mais um ponto pra cada trio de recursos. Cada três recursos quaisquer que tu tem, tá? Então, somou as cartas de duque, quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Aí em caso de pate, quem tiver menos cartas aqui no tabuleiro é o vencedor. Esse é o critério de desempate, tá? E pessoal, esse é o Valéria Card Kindles, tá? Então, pra cinco jogadores, o que que muda? Como eu falei, entra um monstro a mais, entra um cidadão a mais em cada pilha. Também vai entrar um domínio a mais virado pra baixo. Então tu vai ter três virados pra baixo, um virado pra cima. Vai entrar também essa fichinha de espera aqui, ó. O que que acontece? O jogador à direita do primeiro jogador, ou seja, tu vai estar em cinco, lembra disso? Então o jogador à direita vai ganhar essa fichinha de espera. O que que acontece? Na fase de colheita, o jogador que tá com a ficha de espera não recolhe recursos. Aí no momento que acabou a ação daquele jogador, que ele passar os dados pro lado, essa ficha de espera também vai pro lado. Então o cara que passou os dados, ele vai receber essa ficha. Ou seja, naquela rodada, ele vai esperar. E o jogo vai andando assim, igualzinho o resto. Só tem essa questão aqui da espera e a quantidade de cartas aumenta um pouco mais. Pessoal, tá aí. Esse é o setup do Valéria Card Kindles. Ele também tem uma variante solo. Mas eu quero ver se uma hora eu faço um vídeo aí de uma partidinha solo pra ver como é que funciona. Certo? Valeu, um aquele abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.